Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui, eu resolvi gravar para vocês no ambiente Unreal para avisar duas coisas. Uma é que nós estamos na fase final da gravação do curso de Unreal 4 para cenas externas. Ao contrário do primeiro curso de Unreal, que foi o básico, e trabalhamos uma cena interna, um apartamento, nessa segunda etapa do curso de Unreal, nós vamos abordar uma cena externa, então uma cena um pouco mais complexa, para juntar com a ideia da venda e apresentação imobiliária de projetos. Aqui ele não está compilado, só que apenas mesmo para mostrar que a gente está na reta final terminando, já tem 80 aulas gravadas, deve estar em torno de 100 aulas. Mas a intenção desse vídeo não é falar sobre termos técnicos, não é... está longe disso. Na verdade, eu resolvi gravar esse vídeo para abrir um pouco mais a cabeça do pessoal, de como usar essa ferramenta, de fato, para você potencializar um fechamento de um negócio. Porque até hoje, poucas pessoas, poucas mesmo, entendem o para que serve o Unreal. Então as pessoas chegam e falam assim, ah, mas o Lumen faz isso melhor, né? Ah, mas a foto qualidade, quando eu faço, não virrei para as imagens, é assim. As pessoas ainda estão tão enraizadas com esse tipo de solução, que está tão acostumada a achar que é isso, que não consegue entender, de fato, o que o Unreal faz. Então eu vou dar alguns exemplos focados nessa parte de arquitetura com o Unreal, para vocês começarem a entender o quão longe você pode chegar. Então olha só, imagina que a gente criou um ambiente como esse, e a gente vai fazer no estande de vendas, no lançamento, a gente vai colocar o óculos, o óculos Rift, que no primeiro curso de Unreal a gente tem um módulo que explica como que você seta o óculos, né? Para você poder usar. Então, imagina, você tem lá no estande de vendas a maquete física, você tem lá os vendedores, ok? Você tem lá todas as mídias, então você tem a mídia impressa, na mídia impressa você tem os 3Ds, você tem a planta, você tem tudo ali. Então, aonde que o Unreal vai entrar? Ele vai entrar principalmente na interatividade que você pode fazer. Ah, Daniel, ah, é porque a pessoa pode entrar e olhar assim? É uma delas. Eu acho que a questão do Unreal, essa é a mais óbvia, né? Então, assim, qual é a diferença estrutural da Unreal com o Lumion, né? O Lumion você gera um vídeo, mas você é passivo, ou seja, você assiste. Quando fala que é uma mídia contemplativa, é aquela que você vê, mas você não interage, você simplesmente vê. Legal. O Unreal não, o Unreal você faz parte, você que decide, quando você está imerso, seja pelo teclado e mouse como um game, ou com óculos que te dá mais imersão, você escolhe aonde você vai olhar, aonde você vai andar. Então, aí já é a primeira diferença. Talvez, só por essa diferenciação, não seja o suficiente para que uma empresa pague. somente para dizer que você está em um ambiente interno, talvez, eu disse, não seja o suficiente para que você consiga fechar um negócio com o Unreal. Então, você precisa pensar mais além. O Unreal, ele te dá muita, muita liberdade para fazer o que você quiser. Por exemplo, como eu estava no primeiro curso, você pode, a pessoa pode entrar em um apartamento tipo, e ela pode mudar os acabamentos. Atenção, isso a gente já viu até em vídeos do YouTube, e eu vou mais além, tá? A pessoa pode mudar os acabamentos, ela pode fazer o acabamento do piso, ela pode fazer o acabamento de paredes, e ela pode já clicar e já saber quanto que custa aquele acabamento direto com uma empresa, que pode entrar em acordo com a construtora. Você entendeu? Isso é uma das coisas. todos os objetos modelados na cena, seja interno, seja externo, ele pode ter um hiperlink não Unreal que joga para a compra daquele produto. E a construtora mais a empresa podem fazer um preço especial para quem para quem é é é teve no estande e experienciou a realidade virtual. Então, a gente tem acabamentos, a gente tem produtos. Olha só que legal, a pessoa andou numa externa aqui, tá? Ela andou, tá andando, e aí ela parou e viu algo bacana. Ela pode ir lá e dar um print e fazer vários prints daquilo que ela achou legal e no final o próprio Unreal na programação ele pode pedir um contato e um e-mail e na hora que fechou a experiência ele pega todos esses prints e manda para o e-mail da pessoa. A pessoa recebe e a construtora fica com o e-mail e é um potencial e-mail de interessado. Então, você vê, você tem que pensar quando você pensa em uma solução, você tem que pensar em uma solução que agrade cliente e que agrade a pessoa que investiu, no caso, a construtora. Então, você pode pegar o e-mail da pessoa, a pessoa vai ter a imersão, a pessoa vai poder testar acabamentos e o acabamento que ele gostar ele vai ter um hiperlink dentro do Ambiential Reel para ter mais informações e preço daqueles acabamentos, preço de imóveis, seja interno, seja externo, você entendeu? Um exemplo, você está lá na quadra e na quadra tem modelado acessórios esportivos. Tudo que você pode modelar dentro do Ambiential Reel, você pode hiperlinkar com uma loja. Então, você pode criar várias parcerias de produtos que você usa como vitrine na Unreal, que é o único lugar e dá para você fazer isso com interatividade e assim, quando eu falo e não falo com conhecimento que a construtora pode fazer essas parcerias e pode cobrar pelo aluguel digital do lugar, às vezes o próprio aluguel que a construtora conseguiu no Ambiente paga o seu projeto de Unreal. Vocês entenderam? Isso são assim as coisas mais óbvias e básicas que a gente pode pensar com relação a ferramentaria da Unreal. Vocês entenderam? Dá para se criar minigames dentro da Unreal, ou seja, sei lá, o cara entrou na quadra, dá para fazer um jogo de goleiro, chutar, mas fala, mas para quê? Meu, quanto maior a gente fala de impregnação, quanto mais tempo o cliente estiver dentro daquele ambiente, daquele, vamos supor, desse sonho digital que está sendo vivenciado, maior a probabilidade de ele continuar com o negócio, porque qual que é o negócio da construtora ou de uma empresa de imobiliário? É vender, é vender, então não adianta quando eu falo, ah, meu render é o mais lindo de todos, ok, ele é lindo, mas ele vende, você entendeu? Hoje, todo mundo que é designer hoje, tem como obrigação pensar em fazer uma solução que agrade os dois lados e não que só agrade visualmente, entendeu? Ele precisa agradar no bolso, isso é verdade. Então, a Unreal é a única ferramenta, Unity, tá? São, os Game Engines, né? São as únicas ferramentas que de fato te dão essa infinita gama de possibilidades. Eu pensei em algumas aqui, mas dá para você chegar no, junto com uma construtora e falar, olha, o que vocês imaginam que pode fazer. Eles vêm com ideias, você vem com outras, as ideias que você apresenta, a pessoa já vai pescar para criar uma outra para complementar. Então, dá para criar, assim, várias ações dentro, fora as óbvias de que é a contemplação, que você pode andar, etc. Então, é isso, tá? Eu espero que esses exemplinhos que eu dei básicos ajudem vocês que são designers ou que vocês estudam Unreal e trabalham na área de arquitetura, começam a pensar mais, começam realmente a pensar profundamente. Eu vejo muita gente ali na técnica, na técnica, na técnica, beleza, você precisa ter técnica. Só que me fala, o que adianta você fazer um negócio muito bacana e vai morrer ali dentro do seu PC? Não vai adiantar nada. Então, e eu falo, é mais importante você, mais importante não, é tão importante você trabalhar o que a ferramenta vai proporcionar ao seu cliente do que a ferramenta em si. Tá bom? Bem, eu acredito que esse curso deve ficar 100% pronto em dezembro e janeiro no máximo, tá? Nós vamos entrar na parte de programação que inclusive vai ensinar, por exemplo, na quadra, né? Na quadra, como trocar. Quadra de tênis, aí ele monta a quadra de tênis. Quadra de futebol, aí sai a rede de tênis, muda o piso, entendeu? Eu e o professor, o Vinícius, a gente está pensando em coisas bacanas que depois vocês podem pegar a ideia, né? Que foi explicada e executar naquilo que vocês acharem legal, tá? É isso, esse é o cuidado que a gente está tendo para realmente ter aplicabilidade naquilo que a gente ensina. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados no Saia da Arquiteta aí para as novidades do curso Novo de Anulio. Tá bom? Falou, valeu. Tchau, tchau.